Dio Neto, na saudade do canal, aquele abraço, cadê o vídeo? Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos falo é o Netão, falo direto da Águia Auto Mecânica dos Novos Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, canal Bastidores da Mecânica 4x4, seu canal preferido de automóveis do Youtube, nós temos uma oficina especializada em caminhonetes pessoal, principalmente da linha Toyota, olha o que eu tenho aqui para fazer uma revisão brutal, uma Railucona 2018 vermelha, incrivelmente vermelha, 17 e 18 no seu Andela, top demais, linda cara, e hoje pessoal, quinta-feira estamos gravando o que seja a primeira parte do BDM de sábado, por que? Porque essa semana foi uma loucura, não deu para gravar, no sábado no notebook sofreu uma queda, caiu, não consegui postar, o vídeo 209 já estava pronto, ele ficou encravado no HD aqui, se corrompiu, não consegui tirar, tive que fazer o vídeo 209 de novo, ontem à noite, por isso que ele foi ao ar hoje de manhã, dá uma olhada aí, 209 seria o vídeo do sábado, mas antes de fazer o upload, o notebook cataproofed, e aí BDM só na quinta-feira, beleza turma? Então vai um alerta aqui, pessoal, se por acaso ficar alguns dias sem vídeo, corram lá na aba comunidade e vai ter algum aviso lá sobre isso, beleza galera? Então é isso aí, agora vamos partir logo para mecânica 4x4, tá aqui o milionário, cara, ontem ele foi no barbeiro, deu um talento, ou vocês sabiam que o milionário tinha o cabelo loiro e escorrido? Não, nada. Sempre foi assim seu cabelo? Sempre foi assim seu cabelo? Sempre foi assim. Ah, tá bom então, pensei que era, ó galera, como disse o pessoal aí, mais um espelho de Hilux trocando turma, e esse caso aqui pessoal, não tinha mais nada, pega um pedaço aí Eugênio, olha lá galera, só tinha isso aqui ó, não tinha nem mais espelho ó, só o miolinho aqui, então colocou agora, esse aqui pessoal, como já expliquei no vídeo passado, é o contra medida tá, ele é um pouco diferente desse outro, vem com as dobras diferentes, uma arquitetura mais robusta, para evitar essas quebras aqui ó, então ele é o famoso contra medida galera, vai trocar os dois, os dois espelhos, olha o milionário já trocou desse lado, olha aqui ó, novinho, tem esse aqui também, tá só o miolo inteiro, o milionário velho já tá, agarrou na orelha e não solta não, só solta quando tá pronto. E vai ser feito a faixa de freio traseira, e o amortecedor dianteiro aqui ó, esse break lat a gente já pediu também, vai trocar ó, e aqui o milionário que colou aqui essa ponta que tava saindo, o amortecedor dianteiro turma, também será trocado, Hilux Kona vermelha cara, pensa numa nave espacial, astronauta, só do carro vermelho, incrível né, não tem uma música assim que fala assim ó, meu carro é vermelho, não usa o espelho pra me pentear. Então a música que eu canto isso aí, tá rindo aí Nilce, canta aqui Nilce um pouco também, e tá aqui o Fresh Negg turma, olha o Fresh Negg, agarrado na orelha de uma revisão brutal de Corolla, amortecedores, já foram instalados, óleo de câmbio trocado, bucha de bandeja, sabe, fez tudo e mais um pouco, bucha de bandeja, dando um talento, tá aqui eles, a dupla, os inseparáveis, menino chinês e mestre black, olha lá, olha a cara do best sex vindo, e como comentei hoje pessoal, esse o dono do carro resolveu fazer esse motor, essa aqui é a S10 que disparou o motor, resolveu fazer uma retífica, não tem problema, só que deu um vazamento, aí trouxe aqui pra mim arrumar o vazamento, tinha que tirar o câmbio fora, pessoal da retífica, já tá tudo certo, mas é esse aqui, aquela S10 que disparou o motor, tá, foi montado na retífica, mas já tá tudo resolvido, mas tá aqui, como é um carro de urgência, tá aqui o menino chinês e o mestre black, já estão montando o câmbio já, já vão pro terminar, ah, vocês perceberam, ó, portão, deu uma mão de tinta, preto, tá pessoal, ficou top, vocês acharam aí, o portãozinho ali, vai ser preto, vai ser preto, já é preto, né, como os outros, mas ele vai sair dali, tá turma, ele vai passar lá pro, pra aquela parede lateral lá, beleza galera, e a Kombosa tá ali esperando a vez dela, então é isso aí, estamos gravando a primeira parte do BDM, de sabadão, essa semana foi uma semana movimentada, essa é a palavra, movimentada, e tá dando tudo certo, olha essa parede vermelha, como ele tá ficando, gostou, esse tom de vermelho aí, é isso aí, BDM no ar, e vamos lá então, porque esse BDM aqui, como é o de sabadão, é preciso ser feito com aquele gás, curta, compartilha, se inscreva, não custa nada, beleza, é isso aí, Mitsubishi Pajero Full galera, olha aí, fazendo troca do cubo traseiro, e aqui na Ague Auto Mecânica, a gente usa trocar o cubo completo, turma, e pra isso pessoal, ó, eu descobri essa marca de rolamento, PFI, é Perfect Fit Industries Americana, orçamento de altíssima qualidade pessoal, tô em contato com os importadores oficiais deles, já comprei bastante rolamento deles, ó, uma coisa que me chama atenção nessa peça pessoal, é isso aqui ó, a qualidade qualidade da embalagem, fita personalizada, tá vendo, papelão de qualidade, olha a proteção da peça, olha como vem protegida, vem aqui um papelãozão, olha só, faz uma blindagem, e o cubo tá aqui dentro, peça completa, segura aqui Mestre Black, por favor, obrigado, olha aí turma, tá vendo, manual de instrução, manual de instruções, em inglês, eu acredito que deve ter em português aqui, que é aquele manual com várias línguas, né, aqui ó, em português aqui ó, espanhol, então ó, desde a, da embalagem, turma, e a peça é muito boa, deixa eu abrir pra gente ver, dá uma olhada no rolamento aqui ó, vem com os cubos, com os prisioneiros, aí, lubrificada, tá vendo, a usinagem toda protegida com a, uma película de lubrificação aqui ó, pra que não tenha oxidação antes da instalação no veículo, peça de qualidade, qualidade, e o que que a gente vai fazer, pessoal, vamos colocar esse novo desse lado, e o do lado, do, do lado direito aqui, do outro lado, tá com os parafusos, tá com dois parafusos ruins, tá vendo, ó, então a gente vai pegar dois prisioneiros bons lá, e colocar dois aqui ó, pra ficar legal, onde assim, cubo traseiro da Pajero Fu, turma. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Música E aí pessoal, montado aqui o cubo traseiro da Pajero com cubo novo, cubo completo da PFI. Vocês viram quem foi o montador, né? Menino chinês. Agora vamos montar a roda aí já, no jeito, turma. É isso aí, Pajero full pronta, galera. Cubo traseiro montado e os prisioneiros do lado de lá também foram trocados. Osso. A gente reaproveitou os prisioneiros daqui e colocou lá, que tava com defeito. É o Fresh Negg que tá agarrado desse lado aqui, turma. É o Fresh Negg aí. O Fresh Negg também é o cara. Aí, ó. Já colocou? Vai colocar agora o restante das portas. Beleza, turma? Pajero full! Pessoal, dá uma olhada aí na Hilux vermelhona. Tamo finalizando ela agora. Faltou uma peça, uma travessa dianteira, turma. Essa caminhonete, galera, ela foi comprada numa loja do sul do Brasil, uma loja famosa. Por vender só carro top. E quando o cliente veio aqui revisar ela, rapaz, aquela revisão pós-compra, a gente descobriu um negócio sem graça, sinistro. Ela levou uma pancada bem aqui, ó. Alguma coisa bateu aqui, empenou essa travessa, quebrou o parafuso do peito de aço, quebrou o parafuso do peito de aço, empenou aqui, empenou essa travessa aqui. Tá vendo? Essa outra travessa aqui de apoio e reforço na dianteira. Pois então, essa lá também tá torta. Bateu aqui e foi lá. E o que me estranhou, o que que é? Os espelhos, como vocês viram no começo do vídeo, pessoal, como vocês viram no começo do vídeo, os espelhos sem nada, 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 nada. Só o começo, só o miolo do espelho. E o disco de freio, na próxima troca de partilha, vai ter que ser substituído. Os disco de freio desse carro aqui, porque a partilha também é vida, então, na próxima troca, vai fazer completo. E o cliente pagou mais caro, porque essa loja, ela não tem tabela FIP com ela. Essa loja é o preço dela. E aí o cliente pagou mais caro por um carro revisado, e trouxe aqui para fazer troca de óleo, e a gente encheu isso aí para ele, na revisão. Mais uma vez, olha a importância de se fazer revisão em oficina mecânica. Realmente, eu fiquei até decepcionado, cara, que eu tinha... Como eu queria comprar um SW4, eu estava pensando em comprar um carro lá. Mas agora que eu vi aqui, que parece que é mais do mesmo, realmente... Porque é o seguinte, você pode vender um carro mais caro, sim, você pode vender, mas desde que você entregue aquilo que você está cobrando. Agora, você falar que um carro é revisado, e o carro chega sem espelho praticamente, um amortecedor dianteiro estourado, e uma pancada, pelo que eu entendi, ele comprou esse carro como imaculado. Eis a questão. Quando a gente paga mais caro num veículo, pessoal, geralmente é por causa de detalhes como esse. Ele comprou esse carro como imaculado. Se é imaculado, não podia ter uma pancada, ou deveria ter sido falada essa pancada, porque tinha um calço no peito de aço, tinha um calço segurando, o parafuso quebrou, não tiraram o toco do parafuso, não sei porquê, não sei se não conseguiram, e colocaram uma borracha, um pedaço de chinela ou uma coisa segurando, para o pedaço não bater na travessa ali. É ridículo, né pessoal? Ridículo. Para quem quer ser uma loja premium, vou falar nomes, mas aconteceu nesse veículo aqui. Beleza, turma? Então fica a dica. Comprar carro à distância é bom, é legal, é tudo. A garbosa é para comprar à distância, mas cuidado. Aqui não digo que foi um gato por lebre, mas foi assim uma lebre minha vez, entendeu? Comprou, foi comprar um coelho, uma lebre de raça, e comprou uma lebre minha vira-lata, minha vez, que é tudo zoio. Entendeu? Então é isso aí galera, tamo junto. Pessoal, aí ó, Silverado, Chevrolet Silverado, ou como diz o meu sogro, Salvirado. Salvirado é que é boa. Fazendo uma revisão brutal, turma, nem deu para mostrar o começo do serviço aqui, já está montando de volta. Ó, Mert Black amarrou um arame aqui, não deu para colocar um ganchinho, ele pegou um arame do pedreiro ali, já amarrou aqui, já deixou no jeito. Terminal de direção, trocado, pivô inferior, cubo, aqui mesma coisa, ó, pivô, terminal não trocou não. Pinça amarrada aqui, ó, com arame, para não ficar pendurado, forçando o flexível, flexível está solto, ó. Capricho, turma, como eu sempre digo, são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, Aí tem uma Oeste aqui, ó. Vamos ver a Oeste dela. Graça, revisar cubo dianteiro, óleo de transmissão, pivô, correio alternador. Interrupção na gravação, é um sinal de ligação recebida, turma. Seguindo, aqui ó, troca de batente, óleo de filtro, internal de direção. Lá direito. Olha o vendedor, Dilson Porto. Vocês sabem quem é o Dilson Porto? Quem é o Dilson Porto? Dilson Porto é o... Ele mesmo, o menino chinês. E o menino chinês e o mestre black, não, o menino chinês e o fresh neg, galera. Estão agarrado na orelha dessa saveiro cross aqui agora. Vou tirar o câmbio, tem um vazamento, um vazamento daqueles, galera. Dá uma olhada aqui no vazamento. Entravessou, ó, tá pingando na sala do cliente lá, o menino já xingou ele tudinho já na garagem dele e ele veio aqui no... Ô, menino, meninheiro, vamos ver aqui o diferencial da Kombi e mostrar pra galera. Ô, turma, o diferencial da Kombi que a gente abriu. Dá uma olhada aqui, mostra aqui, mostra aqui, aquela arruelinha lá. Aqui, turma, tá vendo essas pecinhas aqui na mão do menino chinêsinho? Ó, essa aqui tem uma rosca aqui interna, tá vendo? Olha lá, dentro. Claro, não tem uma rosca, tem um... No passado foi uma rosca. Essa aqui tá lisinha, Olha lá. Aí que acontece? Ela fica presa aqui, prende por dentro aqui na... Por aqui, né, China? Prende por aqui na tulipa e segura dentro do diferencial ali. Mas quebrou as duas, ó. Escapou, as duas roelinhas escapou. E o rolamento aqui na caixa de satélite saiu sozinho com a mão, ó. Tem um rolamento igual esse aqui, tá vendo? Preso aqui na carcaça. Desse lado escapou. Então, deve ter dado um... um baque, não sei o que aconteceu, que soltou essas ruelas tudo aí do diferencial. e aí vão ter que achar essas peças agora, pessoal. Será que a gente consegue achar a peça de diferencial de combo? Olha essa, turma. Eis a questão. BDM no ar. Estamos gravando a segunda parte do BDM de sabadão, galera. Então, já vai deixando o like e vambora. Bom dia e aquele gás! Bora lá. E aqui o Fresh Négito. Olha aí, ele não gosta de fazer um vídeo, ó. Ele finge que não está contando nada, ó. Ele finge que não está filmando ele. E o menino chinês fez barulho. Falou! Turma, Savero Cross fazendo reparo no vazamento do câmbio. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o capricho do Fresh Négito. Vê se tem condições o homem desse. Vê se o homem desse tem preço o homem desse. O homem desse é de ouro, cara. Tirou o câmbio fora ali, ó, está tirando a terra ali, galera. Para montar o câmbio. Pequeno detalhe faz toda a diferença. Esse é o homem de ouro, meu Deus do céu. Não troca por nada nesse mundo. E dá uma olhada aí no... no Savero. Já foi tirado o câmbio que vocês viram ali. Está na mão do Fresh Black. Ele já lavou aqui. mas o retentor estava vazando. Mas ele já lavou também para tirar todo o vestígio de óleo do vazamento. Certo? Beleza. Vai ser instalado, pessoal, um retentor da marca Corteco, turma. Corteco. Freudenberg Noc Corteco. O Noc, turma, era o retentor original que vinha nas Hilux. Esse Noc. Freudenberg Tecnologia de Viveração. Três marcas fortes de retentor. A Corteco. A Corteco, acho que é a Corteco mesmo, se eu não me engano. É a Corteco mesmo. A fábrica, a companhia, né? E o retentor vem assim, galera. A igrejinha completa. Toda a parte de alumínio. Essa peça vermelha aqui é um guia. Na hora da instalação, você vai colocando e vai tirando junto com a instalação. Ou seja, pode ser removido no momento de instalação. vai ser colocado aqui no Saveiro Cross. Pensa num carro top esse aqui, rapaz. O dono é caprichoso e comprou o carro agora. Tá dando aquele talento pós-comprão. Vai ficar nota 10. Beleza, galera? Então, esse BDM no ar e ali está o menino chinês agarrado na orelha de uma F350, turma. Ele já vai fazer o quê? Vai tirar o câmbio fora também para vazamento. Menino chinês. Olha aí, galera. Vazando nesse retentor aqui da conexão do câmbio e da capa seca. Não é no retentor do volante. Não, é do câmbio com a capa seca. É no câmbio o vazamento. Tirar o câmbio e desmontar ele. E o menino chinês já começou a desmontagem. Fazendo barulho aí, menino chinêsinho. E o Mestre Black já montou a suspensão de sal virado, galera. Olha aí, Mestre Black. Mestre Black também está virado no Jirai, hein, Mestre Black. Aí, ele aí. Pessoal, seguindo na revisão da Saveiro Cross, Garela. Eu vou, acho que eu morro velho, mas não canso de falar. Mão de obra não se compara. O que que está errado nesse coxinho aqui, pessoal, do amortecedor? A gente estava olhando assim e falando, meu Deus do céu, por que que está... por que que está... alto? Por que que isso aí inchou? O que que esse coxinho está fazendo que ele está estufado assim? E olha daqui, olha dali, tal coisa. Turma, um cidadão, lábios de suíno, ele teve ele teve a incrível capacidade e conseguiu montar de cabeça para baixo o coxinho. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Dá uma olhada. Essa parte aqui, esse apoio, pessoal, fica para o lado do amortecedor. E a parte de baixo fica para cima encostado na carroceria. Agora eu pergunto, como é que vai tirar esse coxinho daí, turma? Rapaz, tem cara, tem que ser estudado pela NASA, né? Isso aí. É impressionante, galera. A capacidade para fazer errado. Impressionante. Esse lado aqui, ó, a gente já tirou aquela parte metálica ali, ó. Porque o negócio foi feio, aqui, turma. O negócio foi feio. Olha a parte... Tá vendo essa parte aí? Esse, essa borda, ela fica encostada aqui na torre. E o cidadão botou ela para baixo, turma. Não, 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 não serviu de nada. Sabe o que é nada? Não serve de nada. Não tem amortecedor, não tem nada aí. Turma, você está vendo aqui? Esse é um exemplo clássico, um exemplo fiel daquela máxima que eu sempre digo. Existem profissionais que conseguem fazer o serviço e os que sabem fazer o serviço. Esse cara aqui, ele conseguiu fazer o serviço, turma. De maneira errada, mas conseguiu. Olha o que ele fez aí no carro do cliente. Absurdo, né, cara? Absurdo, velho. Um erro primário, um erro clássico. E depois, eu não sei que... Como é que faz o negócio desse? Foi feito agora. Como eu disse pra vocês, esse carro foi adquirido agora. Na negociação, foi levado na oficina. Próximo aqui. E fizeram esse serviço lá. Impressionante, né? E aqui no anti-chama, galera, dá uma olhada isso aqui, ó. O que tinha dentro do anti-chama. Olha aí. Mudando de assunto, pessoal. O óleo cozinhou, virou uma... O óleo cozinhou. Virou uma... uma goma, cara. Bom, vamos trocar tudo, pessoal. Pessoal, então fica essa dica valiosa. Procure profissionais que saibam fazer o serviço e, mais importante, carro que você comprou tem que ser revisado. Beleza? Tem que ser revisado. Aqui tá o mestre Black fazendo um... Trocando a correia. Correia externa aqui, que esse carro vai vir ao final do ano. Ele vai pra Curitiba esse carro fazer uma viagem, pessoal. A gente tá dando um talento nele aqui, mas vai fazer outra revisão mais pesada mais pra frente. Um golzinho. E aqui tá o câmbio da F-350. Que menino chinês... Ele já desmontou aqui, galera. Tá fazendo... Não é revisão do câmbio, turma. Aqui é revisão de vazamento. O carro tentou... Trocar a junta aqui, passar um silicone novo aqui na junta. Fazer essa parte de... Vazamento do câmbio aí. Beleza, turma? Então é isso aí. BDM no ar, galera. BDM no ar. Ah, tem mais um clássico ali. Bora ver um clássico ali. Olha um clássico. Milionário garrado na orelha de um clássico, galera. Olha o milionário. Olha aqui, filha. Vecta 16, válvula 2.2. Vecta CD, turma. Aqui é nave, hein? Aqui é nave, amigo. Aqui tem canela. Aqui anda demais da conta. Mas é isso aí, pô. Vamos lá. Isso aí, meu povo. Bora lá. E aí, galera. O pessoal vive perguntando pra mim do motor 2.2 da Range. Se dá os mesmos problemas. Muito bem. Nosso amigo Baiano, do Auto-Socorro Paraná, tá trazendo pra nós aqui uma Range 2.2. Vamos ver agora o que que dá nesse motor aí, turma. E aí vocês já fiquem sabendo qual será a desse serviço. Beleza, galera? Então, bora lá. Viu, Jarbas? Assiste os vídeos, Jarbinha. Falou, meu povo. Aí, galera. Saverinho, pô. Pronta. Deu aquele talento no motor aqui. Tirou o câmbio fora. Trocou o retentor. Trocou o antichama. Sabe aquele grau? Prestenegro no comando do ataque. Agora o cliente vai lá onde trocou o batente pra ver se os caras vão dar garantia. Olha aí o batente. É uma miséria, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Saveram cross, preta, a negrona. Mas pensa num carro bonitão, hein, cara? Cliente caprichoso. Cuida bem do carro. É isso aí. Ele ficou revoltado, cara, quando viu esse batente virado assim. Vai fazer o quê? Mas tá, beleza. Cliente nosso, mas o vendedor levou na oficina do... O vendedor levou na oficina dele. O cliente trouxe aqui pra fazer essa revisão e a gente viu essa falha aí. Mas tá, 100%. Agora vamos começar com o momento mais... Agora eu tenho apoio, galera. O que você achou aí? E o cara foi pegando. Vamos lá agora. Vamos lá. Agora vai começar o momento mais importante da história do YouTube. Perguntas e respostas e comentários do PDM 4x4. Bora lá? Então vamos. Pessoal, e voltando a falar da saveira, esqueci de um detalhe, cara, muito importante. Esse câmbio, ele foi removido pra fazer o vazamento do motor, certo? Olha o apoio chegando. Agora temos apoio. Foi tirado o câmbio pra fazer o vazamento. Na desmontagem pra chegar no retentor do volante, é necessário tirar o kit de embreagem fora, beleza? Quando foi tirado o kit de embreagem, olha o que nós descobrimos. Opa! Ó, desgaste, pessoal, na parte de fibra do disco. Eu falei pra ele, cara, dá uma olhada. Uma peça que deve ser original. O câmbio tá desmontado. Totalmente desgastado. Você corre isso daqui a alguns dias e tem que pagar pra trocar essa embreagem. Aí a gente já fez a troca do kit de embreagem também, turma. Aí temos completo o kit de embreagem, o vazamento e a remoção do câmbio e aqueles antichamas ali. A parte, como eu, reforçando a parte do coxinho, o prefeito doutor oficina e ele vai buscar a garantia, beleza? Agora nós vamos lá. Perguntas e respostas do BDN. Sigam-me os bons. Então é isso aí, galera. Bora lá. É disso que eu estou falando. Sexta-feira, encerrando o expediente, vamos começar agora a responder as perguntas, comentários do BDN. BDN 4x4. E como vocês sabem, no sábado, amanhã é sabadão, obviamente. Aqui na Águia do Micrante nós temos o costume de afiar o machado no sábado, turma. O que é afiar o machado? É daquilo que está lendo as ferramentas, lubrificar a ferramenta, limpar, ajeitar, mas tem dica em serviço. Mas hoje, agora, nesse exato momento, vamos começar as respostas, perguntas e respostas do BDN. Vamos lá. O Eduardo Menteiros, turma, falou assim, faz o vídeo da troca de óleo da Raios Flex. Deve ser o câmbio automático, né? Muito bem. É o mesmo vídeo do 131, beleza, Eduardo? O Emerson Melo falou, valeu, sempre que preciso você dar uma mão. Obrigado, admiro o seu trabalho. Valeu, Emerson, tamo junto, cara. Gratidão é a memória do coração, beleza? Nando Alditec, sempre ele, o grande Nando, lá da Conasa, lá em Jaru, Rondônia, turma, tem uma mecânica também. E boa mecânica do Nando, hein? Devo perceber que você estava em uma L200, KKK, cabritinha, dura e seca. Não fala assim, L200. Se não a galera aí, o cara, fica meio, meio, magoado. Netão, se pulava mais que pipoca na panela, dentro dessa cabritinha. É verdade, pessoal. essa saia noquinha, L200, a gargosa, são durinha, Beleza. O Roger Curgel comentou, parabéns, Neto, somos muito gratos por suas orientações. Beleza, Roger? Tamo junto. Nando Alditec falando, Merti Black se superando, Ator de primeira. É isso aí, Nando. E o Nando também comentou, meu Deus, montar motor com fenelmática? É que eu contando naquele vídeo da montagem do motor do Fox, esse vídeo aqui, ó. Eu contei a história que eu tava na oficina e tinha o cara montando o motor de um Passat, que é o Passat Point, até 87, 88, motor AP, e o cara montou aquele, um motor na pneumática, galera. Sem medir nada e montou, e deu partida e foi embora. E o Gildo, falou assim, Neto, eu vejo muito vídeo no YouTube, mas de motor EA111, funcionar com marcha lenta tão boa desse jeito é o primeiro que eu vejo até hoje, realmente, parece uma máquina de costura. Oh, Gildo, grande Gildo. Realmente, menino chinês ali mandou ver, né? E o Gildo continua, Eita, vídeo top, Neto, é o melhor do Brasil, chegou numa boa hora, né? Estava sentindo falta de assistir os vídeos dos batidores da mecânica. Temos juntos, Gildão. O Aventura está lá fora, galera, deve ser um canal, né? Eu vou confirmar depois aqui se é um canal. Ele falou assim, Olá, show de bola esse vídeo, a mudança em conforto parece muito boa, existe algum tipo de kit de conforto e também em altura para uma TR4 em 2008? Quero levantar minha TR4 em umas duas polegadas, mas quero que ela continue macia. Aventura, o Aventureiro, esse kit, cara, esse kit de conforto e altura, talvez seria bom a gente fazer um projeto para você. Que kit de altura que eu faço para mais de caminete, faço para Nissan, faço para estrada, tem que fazer o seu carro. Eu não conheço um kit específico, mas que na traseira da TR4 é mola espiral, né? Então não vai ser um kit de conforto como esse aí da L200, turma. Ah, falando isso, esse vídeo, esse comentário está naquele vídeo da L200 para o kit de conforto. Esse vídeo aqui, ó. E aí o que acontece? Porque esse kit de conforto é para carro com moleiros na traseira. A mola espiral, ela já tem uma característica de ser mais confortável para o carro, beleza? Mas vamos ver, qualquer coisa a gente entra em contato aí. Ó o Alessandro Barbosa, o pai da Gêmeas. Ele falou assim, show de bola, né? Então, já estava sentindo falta do BDM. Beleza, Alessandro. Cara, valeu. Manda um abraço aí para os meninos, para o Ásia, para todo mundo aí. Tio Neto, você derrubou o notebook. Já me consertou. Manda os vídeos. Ah, e não se esqueça, se inscreveu no canal para o sininho das noites para trás. Tô. Vem com a gente. Não se reprima, não se reprima. O Elson Ramos comentou, beleza Netão, entregamos a range 3.2 hoje, trocamos a embreagem a viscosa, problema resolvido. O cabeçote planeado deu certo. Aquele abraço. Aquele abraço, o Elson. Pois é, turma. O Elson me falou, nós estávamos conversando pelo WhatsApp e ele falou que estava com problema de aquecimento nessa range ali que tinha planeado cabeçote. Eu, aqui na oficina, nunca planei o cabeçote, você me troquei. Mas já que ele falou que planeou e deu certo, beleza. E aí o problema era na... Ele chama de embreagem viscosa, ele chama de magnético da Elis, que é a mesma coisa. Aquela parte ali que tem um gel que faz com que endureça quando o veículo demanda que liga a Elis. O Zé Maria Mota falou assim, muito bom e bem feito. Gostaria de pedir dentro das possibilidades possíveis em vídeo ou explicações normais esse procedimento na redução de 3 a 15 e visando qual mangote soltava na frente para fazer treino do óleo. Zé Maria, dá uma olhada, assiste o vídeo de esses ideias aí. As suas respostas estão todas lá, beleza, meu jovem? Tamo junto. Aquele abraço. Vamos compartilhar, galera. O Diós de Vasconcelos comentou, parabéns pelo vídeo, montagem de motor é muito top. Já tem vídeo de montagem detalhada do motor diesel sem diodes. Se eu não me engano é o vídeo da montagem de motor da Hilux. É o vídeo número 89. Procura aí no canal que você vai ver que tem ele aí. Eu acho que eu te respondi até lá em puro escrito, beleza? Então, para você ir lá assistir este vídeo. E o Mário Castanho estava com saudade do BDM. Faz cinco dias que eu recebo vídeo. O Netão não estava saindo mais vídeo. não estava, galera. Agora está. Beleza, turma? Então, vamos ver na aba comunidade se temos algum comentário. Vamos ver aqui. Temos um comentário aqui no UFA. NandoTec, até que fim, show de canal. Parabéns, Netão. Beleza, Nando. Tamo junto, cara. O NandoTec falou assim, é o que homem adiado não tem mais prazo e fica como? Pois é, Nando. Eu adiei novamente antes de arrumar o notebook. Como eu comentei no vídeo aí, vocês viram. Arrumou, consertou, desconcertou. Enfim, mas agora já está tudo beleza. Então, galera, deixa eu dar uma olhada aqui. Mais alguma coisa? Alguma coisa? Não, tudo certo, tudo terrível, tudo combinado. Beleza? Turma, então estamos chegando ao final de mais um vídeo. E, como sempre, vai o recado da Gêmea. Tio Neto, você derrubou o notebook. Já me consertou. Manda os vídeos. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para não se inscrever no canal e não se inscrever e não se inscrever. Tô. Vem com a gente. Então, seguindo o conselho delas, meninas saibas que segue o conselho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa a opção todas, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, turma? Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. vídeo pedreiro. Faça as caretas, dá um tiro que sai no milho. 3, 2, 1, vídeo. Vídeo, missinha. Vídeo pedreiro. Vídeo pedreiro. Vídeo pedreiro. Vídeo milionário. Vídeo fraxinec. Menino chinês. Fica quieto, tida. Ai, tida. Gira. A tida. Valeu, tida. Já passou, vai dar. Tida, queria pegar ele. Menino, 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 menino chinês. Valeu, menino chinês. Vídeo. 3, 2, 1, Vídeo fraxinec. Vídeo milionário. Newt. Ó o bici. Ó aí, eu de boa. E também, hum. o flashback, mata essa mosca aqui, cara. Mata essa mosca aqui. Aí. Tem um topo aí, um lato. Dá uma lapada nela aqui. Olha aí. Vê essa mosca aqui, ó. Vê naqui, Mostra aí. Ei, olho no lance. Ih. olho no lance. Que pariu, mas é que? Quer me matar, coda? Tá louco, velho. Mas agora, cê não mata. Só falta ter escapado, esse menino. Vou dar uma lapada que eu levei aqui, pra ter escapado. Foi fumado aí? Não. Beleza. Bota. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho